E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro e estou aqui com mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal um tutorial de como fazer a sua skin cartunizada de Minecraft. Bom, primeiro vocês precisariam desse aplicativo que eu já estou nele, chama... Eita, pintei alguma coisa aqui. Autos Kitbook Express. Só que tem um probleminha. Esse que eu estou usando é pago. Então eu deixaria ele para download. Então, depois que vocês abrirem ele, vocês vão vir aqui. Porque tipo, vocês podem até pegar o lápis. Pegar o estilo livre e que nem está. Ou linha, retângulo, ovo. Régua, a régua circular. Mas eu acho que não vai adiantar muita coisa. Porque tipo, não, pode até adiantar. Vai que você desenha bem e tal. Mas é difícil, muito difícil fazer o desenho certo da cartun. Por que que eu estou trazendo esse vídeo, galera? Porque tem muita gente que fica me pedindo para eu fazer cartun e não dá para eu fazer cartun para todo mundo. Então eu estou trazendo esse vídeo para quem quiser aprender aí. Bom, então se vocês não quiserem fazer, tipo, o molde da cartun antes de pintar. Vocês, eu vou deixar para download alguns moldes. Aí vocês vão vir aqui nessas três folhas aqui. Vão tocar nessa página. Vão vir em portar foto. Aí vocês vão vir lá no seu álbum ou no seu documento mesmo, que seja. Deixa eu pegar. Eu vou pegar o molde da minha cartun. Aí vocês vão vir em preenchimento automático. Escolher a cor que vocês vão pintar a parte. E vão começar a pintar. Aí vocês vão escolhendo a cor. Tem como você escolher por aqui, por esse quadradinho também. Mas eu gosto do círculo. Como eu disse, aí vocês vão escolhendo. Se você errar, vocês toquem voltar. Vocês não precisam reiniciar, tá? Errei de novo. Aí! Aí vocês vão escolhendo a cor e vão pintando. Vocês dão um zoom arrastando assim, ó. E aí vocês pegam os quadradinhos aqui. Pegam a cor da pele. Pintam a pele também. Pegam a cor da blusa. Vocês podem usar também essa ferramenta que se chama esse pincel aqui. Que estão lá no canto superior direito dessa aba que abriu agora. Aí vocês arrastam ele para a cor que vocês querem pegar e pega. Aí vocês pintam outra parte com a cor. Depois que vocês tiverem pintado tudo assim, o que vocês vão fazer? É muito simples. Vocês vão pegar essa ferramenta aqui, ó. Esse pincel aqui que eu tô segurando que ficou azul agora. Esse pincel. E vão selecionar a cor que vocês vão pintar com esse negócio aqui. Que eu falei, esse outro pincel. Pronto. Aí vocês vão vir nessas partes que ficam brancas. E vão pintar. Normalmente assim. Por que que tem que ser com ele? Porque ele não pinta lugar que você tiver pintado. Ou seja, se fosse um pincel normal, ele tiraria a linha preta aqui. Ou ele, se fosse em outro lugar, tipo a divisa entre a pele e o boné. Uma suposição. Mas não existe. Se a divisa entre a pele e o cabelo. Aí vocês poderiam trocar a cor da pele ou a cor do cabelo. Enquanto tiravam esses brancos. Mas não vai acontecer isso porque... Ah, por causa desse pincel justamente, entendeu? Aí vocês vão conseguir fazer esse skin no caso. Tem muitas funções desse aplicativo aqui. Caso vocês só queiram desenhar, por exemplo. Ele é o... O aplicativo melhor que eu recomendo. Pronto, cabeça. Especifiquei tudo. Viu? Tem muitas opções. Não sei como que usa essa. Tá, não tem a mínima... Ah, já entendi como é que usa essa opção aqui. Você pinta de um lado e sai do outro, né? É, eu acho que é. Ah lá, viram? É. Isso aí mesmo. Aí, tem várias opções que vocês fazem em sua cartoon. No caso, eu não vou terminar essa aqui, né? Até porque eu não tô com paciência. Mas... Sai, eu não vou querer usar nada de fiscal, não. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreve no canal, que ajuda muito. Aí eu vou deixar tudo pra download. Então é isso. Falou. Tchau.